Irmãos, abençoados somos Abençoado eu sou, eu sou, tu é, ele é, todos nós somos abençoados Em ti, oh, oh pai, quero ser do seu agrado Quero ser do seu agrado E mesmo que o mundo me peça, repite Caminharei, pois o teu amor é maior O meu amor é maior, eu sei Mesmo que o mundo me peça E o meu amor a ti E o meu amor a ti Elevarei Cristo me deu O poder e a honra de ser O poder e a honra de ser Bem maior do que sou Me prometeu Nunca mais vou pisar no deserto Nunca mais vou pisar no deserto que pisou Me concedeu Toda a honra e a glória Toda a honra e a glória de um vencedor Cristo me deu Cristo me deu O poder e a honra de ser Ser bem maior do que sou Ser bem maior do que sou Me prometeu Nunca mais vou pisar no deserto Nunca mais vou pisar no deserto que pisou Me concedeu Toda a honra e a glória Me concedeu Toda a honra e a glória Do Senhor e um vencedor eu sou A ti A ti A ti Senhor Eu entrego Eu entrego O meu amor A ti A ti A ti Senhor Eu entrego Eu entrego Eu entrego O meu amor O meu amor Eu entrego Eu entrego A minha vida Eu entrego A minha vida Senhor O meu amor Eu entrego Eu entrego Eu entrego Eu entrego Eu entrego Eu entrego Eu entrego